Os olhos do arbutre saíram cinco raios cósmicos que incendiaram as florestas e os pantanais destruindo o velho e renovando a face da terra onde nascerão outros nove aputres que infestarão o norte e o sul do mundo levando vida e morte esperança e medo para todos os lugares então Deus fez a cobra e esta comeu os aputres e a face da terra agora era das cobras e da serpente Mas por que nem seja tal da terra? Mas por que nem seja tal da terra? Um — Tchau, tchau.